Geralmente para alunos que estão iniciando no treinamento, a tendência é fazer a prancha com as costas arredondadas, principalmente as pessoas que trabalham no computador bastante tempo. Joelhos flexionados, acaba arredondando a lombar. E também o olhar, olha para frente, forçando a cervical, fica olhando para baixo, para relaxar. Postura correta na prancha seria, dorsal firme, glúteos contraídos, quadríceps contraídos, cuidado para não empinar a bunda, porque o abdômen tem que estar contraído e o glúteo também. Escapulas fechadas, firme, essa é a prancha mais correta de fazer, mais eficaz, segura também.